Deputados e senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito do 8 de janeiro acusam novamente o Supremo Tribunal Federal de interferir na investigação do Congresso. Desta vez, a crise surge após o ministro Cássio Nunes Marques suspender as quebras de sigilo do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez. Silvinei Vazquez foi a primeira testemunha ouvida pela CPMI ainda em junho. Os parlamentares aprovaram o requerimento para quebrar os sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico do ex-diretor-geral da PRF. A justificativa dos parlamentares era que havia suspeitas da atuação de Silvinei, enquanto diretor da instituição, no bloqueio do acesso de eleitores de redutos lulistas às urnas no segundo turno do ano passado. A defesa do ex-dirigente, entretanto, recorreu ao Supremo para suspender os requerimentos. Pedido aceito por meio de uma liminar do ministro Cássio Nunes Marques no fim do mês passado, mas que só veio a público nesta terça-feira. Na decisão, Nunes Marques afirma que os congressistas deram argumentos genéricos para justificar a quebra do sigilo, caracterizada por ele como medida extrema. O magistrado ainda diz que não há situação concreta que relacione as denúncias a Vazquez aos atos do dia 8 de janeiro. Os parlamentares já tinham tido acesso aos documentos, mas não poderão mais usar qualquer prova revelada no relatório final da CPMI. O presidente da CPMI, Arthur Maia, determinou que a advocacia do Senado recorra da decisão ao plenário da Corte. Já a senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI, afirmou que eliminar é mais uma intromissão do Supremo na atuação do Poder Legislativo. Nós já tivemos aqui decisões que eu também considerei muito ruins, que foram as decisões referentes à não vinda dos depoentes, e agora uma que para mim é mais grave ainda, que é a retirada do volume de dados e de informações fruto de uma investigação legal e que foi feita respeitando o colegiado desta casa. A CPMI recebeu Argino Bedim, empresário suspeito de financiar os atos de 8 de janeiro. Ele permaneceu em silêncio, amparado por um habeas corpus do Supremo. A CPMI caminha para uma reta final sem um acordo sobre qual será o resultado da investigação. A última oitiva será na quinta-feira e Elisiane Gama pretende apresentar o relatório já no próximo dia 17. Há a expectativa de indiciamento de pelo menos um dos investigados, o general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI. E a oposição pretende apresentar um relatório paralelo pedindo ao Ministério Público o indiciamento do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias. O objetivo é contestar que houve atos terroristas. O objetivo é contestar que houve atos terroristas.